Às vezes o cara gosta muito do personagem, né? E aí é outra parada, mas assim... Do contrário, mano? Do contrário, eu diria pra você, tava tentando acertar a sequência aqui. Do contrário, eu diria pra você esperar, pô. Espera chegar, entendeu? Espera chegar, olha, vê o que tua conta tá precisando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.